Esse é meu rio, de Vila Isabel de... Senhoras e senhores, o Satede apresenta Viúva por Honesta, de Nelson Rodrigues. A leitura dramatizada. Direção, Hugo Grosch. Diretamente do Satede, com a estrelíssima, abrindo o espetáculo, Cida Moraes. Cida, que prazer encontrar você aqui hoje. Começa a sua participação com Nelson Rodrigues. Esse encontro de Viúva Negra com Nelson Rodrigues. Bom, falar de Nelson, falar de um dramaturgo em primeiríssimo lugar. Uma pessoa que revolucionou toda a cultura brasileira. Ficou até arrepiada. E a gente queima os dedos quando fala de Nelson. Porque parece que ele está aqui no corpo da gente, na cabeça da gente. Primeiro porque ele vê o teatro e a visão dele através de uma fechadura, mas com uma lente de aumento. Quer dizer que tudo que era pequenininho, passava desapercebido. Ele coloca pra vocês. Cida Moraes. Nelson Rodrigues tinha frases célebres. Mulher gosta de apanhar. Você acha que mulher gosta de apanhar? Ai, gente, eu acho que tem algumas exceções. Não é a minha, né? Eu gosto de bater. E hoje nessa leitura, você será quem? Bom, eu vou fazer o prólogo, vou abrir o espetáculo. É uma participação especial. É com o maior prazer. Eu vim a convite do SATED, do Rio de Janeiro. E todas as vezes que ia precisar de mim, estarei sempre disposta. Porque eu acho que a gente tem que divulgar, tem que exercitar a profissão de ator. Porque ator sem atuar, não pode ser ator. Fica largado. E a gente tem que estar sempre se reciclando. Com jovens, com os mais velhos. É, e aqui a gente tem um misto, né? Nosso elenco tem jovens, tem pessoas... Não digo mais velhos, mas tem pessoas com uma... Experientes. Uma idade, é, uma idade madura que a gente tem muito a ganhar com essa experiência. Bom, por falar em ganhar, Cida Moraes é incansável. Você está no Gente Carioca e estreou uma coisa nova essa semana que uma pessoa me falou. O que foi? Ah, estreiei na rádio 98,7. Na www.radiopop.com.br. É show da Sonamonte. E onde se fala de tudo, fala-se de turismo, fala-se do dia a dia. E fala-se de você. É isso aí. Falando em show, vamos falar exatamente o show que vamos assistir agora. Nelson Rodrigues é sempre um show. Hugo Gróis, ator, empreendedor, produtor, homem de carnaval. E dirigindo agora Nelson Rodrigues, que está nas nossas entranhas, não é isso? Nas nossas entranhas. Não, na verdade, não estou dirigindo, não é esse grande feitio, não. É uma verdade, é uma leitura dramatizada que o Satédi, na pessoa do Jorge Coutinho, idealizou isso. E a Leia Garcia foi a coordenadora geral. Então teve um ciclo de leituras muito bacana, onde vários atores remidos, atores que não estavam atuantes, tiveram a possibilidade de fazer essa leitura, de participar, de treinar, de voltar para o mercado. Então isso é bem interessante, não é? E nós temos aí uma equipe bacana, não é? Um elenco que a Marina, a Dada, o Délcio, Gabriel Borges, são pessoas maravilhosas que estão colocando para fora, não é? Que estão há muito tempo fora do mercado. E isso eu fico feliz, porque o Satédi faz isso. O Satédi, na pessoa do Jorge Coutinho, sempre pensa no outro. Está sempre pensando num todo, na classe. Isso que é muito bacana, é a bandeira do Jorge Coutinho, do Milton Gonçalves, de toda a diretoria. Então, assim, hoje está sendo esse evento que nós temos aí essa estrela maravilhosa, que é a Cida Moraes, que está dando esse tchan que faz a abertura, para o Gente Carioca também. Eu queria muito agradecer a você, a Daniel, ao Fernando, dando essa oportunidade para que todo mundo pudesse enxergar e ver, no Brasil, no Rio de Janeiro, essa leitura, que é Viu, vou porém, o Néstor do Nelson Rodrigues. Aliás, você fez a sua também, não é? Doutor Sanatório. Maravilhoso, não é? Bom, Nelson Rodrigues, antes causava furor, e hoje, ele causa algum furor de que estilo? Nelson Rodrigues causa furor sempre, porque ele é peculiar, ele que começou com essa história de coisas mais apimentadas. Ô, Gabriel, vem cá! Dessas coisas, eu estou chamando aqui, aqui tudo é ao vivo, né? Então, é o seguinte, Gabriel Bosch vai dar uma palha, ele começou com essa coisa, com essa história do sexo, da promiscuidade, Nelson era isso, né? Esse sexapio, então é bacana. E o Gabriel faz, dentro dessa Viúva, porém, Honesto, um grande personagem. Na verdade, ele fala de dois personagens que ele vai falar. Gabriel Bosch, fala aí. Então, para começar a fazer, Nelson é sempre uma responsabilidade muito grande, ainda mais sendo um jovem ator. Eu já conheço essa peça, a Viúva, e eu fico incumbido de fazer dois personagens, que é o Diabo da Fonseca, que é a personificação do Diabo, e o Dorothy Dalton, que é um crítico de teatro, que na verdade ele foge do Sam, e, enfim, desenrola toda a história, e ele acaba se casando com a filha do dono do jornal, que é o Dr. JB, só que na verdade ele é gay. Então, assim, tem toda uma história, uma trama em volta disso, em volta dela, que quando ele morre ela resolve não sentar mais, e aí o pai descobre e fala, não, minha filha tem que sentar. Todo mundo senta, menos minha filha, e por quê? Então ele vai atrás disso e chama especialistas, enfim, aí tem toda essa loucura do nosso Nelson, né? Pois é, você como jovem, você comentou aí, a partir de que momento você ouviu falar sobre Nelson Rodrigues? Então, na verdade, essa é a minha sexta peça de Nelson. Você é um apaixonado, né? É, um apaixonado e a vida também me levou, né? Eu já fiz o Beijo no Asfalto com o Daniel Hertz, uma... Susana Kruger. É, a Susana, né? Uma amiguinha. Maravilhosos, né? Os dois são... Que monta ele, perfeito. E bota o dedo ali, vira ouro, né, cara? É incrível. Sou muito fã do Dani, foi um dos meus primeiros grandes professores, assim, eu fiquei dois anos com ele. Depois disso eu fiz Senhora dos Afogados, com direção da Alicia Sef, já fiz A Viúva, fiquei em cartaz no Teatro dos Quatro, com direção da Julia Grandes. Enfim, fui conhecendo esse mundo. O Nelson entrou na minha vida, acho que em 2011, que foi quando eu conheci o Beijo no Asfalto, que eu fiz o Arandir e o Charles Fricks, ele fez o Amado Ribeiro. Isso, exatamente. E aí entrou na minha vida e depois que eu o conheci, né, como um grande transgressor, eu acho que foi aí que eu me apaixonei. Porque eu fico imaginando, né, se o Nelson naquela época transgrediu porque ele colocava tudo de mais excluído da sociedade, ele trazia tudo pra cena, todas as coisas ruins, eu imagino o que seria o Nelson Rodrigues de hoje em dia. Eu imagino como você se tornaria um Nelson hoje em dia. E eu acho que seria um movimento inverso, né, seria você trazer justamente as coisas que estão esquecidas, né, seria você ser extremamente conservador, que isso seria a transgressão de hoje em dia, né. E não vamos transgredir no momento, vamos apenas assistir a leitura e já vai começar. Obrigado, grande diretor, hoje, né, o Hugo, não esqueça da gente, queremos fazer leituras, trabalhar, que Nelson Rodrigues é eterno. Inclusive gente carioca vai apoiar isso, que eu vou falar com o diretor Daniel. Daniel, te prepara que eu vou lá bater um papo com você, nós vamos fazer essas leituras sempre aqui no Satelli, pelo menos uma vez por mês. Mais uma vez, obrigado gente carioca, obrigado Fernando, obrigado Cida, obrigado galera. Beijo grande, saúde e paz. É isso aí, vamos em frente porque a leitura já vai começar. É tido como o mais influente dramaturgo do Brasil. Veio a falecer em 1980. Nelson Rodrigues escreveu 17 peças teatrais, entre elas, balsa número 6, algo de família, perdoa-me por me traíres, os sete gatinhos, bonitinha mais ordinária, o beijo no asfalto, boca de ouro, toda nudez será castigada. E agora iremos assistir, viúva, porém honesta. É interessante, a gente tem que mostrar o outro lado também, né? Então a gente se caracteriza e é interessante, muito, muito, muito interessante. Eu gostei bastante. Nelson é apaixonante, né? Muito, 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 porque ele vai, ele volta. E esse texto é um texto que o pessoal de teatro conhece bem, né? Mas é pouco conhecido, né? E é um texto limpo, sem palavrões, né? É uma coisa que é bem diferente, né? Uma obra de Nelson Rodrigues é difícil. Estudou muito, ensaiou muito? Pouco, pouco. Eu tava uma pilha. Esse visual é teu? É. Você idealizou? Sim. Doutor, e a manchete, doutor? Ai, manchete. Onde devo pôr o país? Para, põe o país. Doutor Garcetti, quem é Nelson Rodrigues pra você? Nelson Rodrigues é aquele autor brasileiro, né? Que tão bem falou da alma humana, dos sentimentos dilacerados do ser humano. Especialmente na família, na família dele. Ele retratou muito bem esses conflitos familiares. As emoções dilaceradas, o ódio profundo, o amor profundo, a questão do sexo é bastante, o amor reprimido, o sexo reprimido, as frustrações, os desejos. Enfim, esses sentimentos mundanos, né? Ele retratou tão bem, os personagens são maravilhosos, são muito bem criados, muito bem compostos. É isso, é o nosso grande autor brasileiro. Ler Nelson pra você é o quê? Ler Nelson é um prazer, mas melhor ainda é interpretar Nelson. Eu fiz o Anjo Negro, também do Nelson Rodrigues. Essa peça maravilhosa fazia o protagonista Ismael. Nelson Rodrigues permite ao ator mergulhar profundamente na alma humana. O texto dele já tá tudo ali escrito. Não tem tanto o que estudar. É mergulhar, é entender cada frase, cada pensamento ali exposto na peça e botar pra fora. Muito obrigado. Obrigado a você, Fernando. Um abração. Gente carioca sempre acontecendo em todos os lugares do Rio, simultaneamente. E hoje tá aqui no Satége. E mais uma vez eu agradeço a vocês que estão sempre a presente em todas as artes. E na divulgação das artes e em leituras dramatizadas que o ator precisa se exercitar. Gente carioca, não fica sem a gente, tá? Esse é meu rio Esse é meu rio